As oito recomendações que você precisa adotar para atender os alunos com sobrepeso barra obeso. Como atender essa galera que sente dor no joelho, sente dor no lombar, sente dor no quadril e ele está desesperado para emagrecer. Nesse vídeo eu vou te ajudar agora com isso. O primeiro passo, a primeira recomendação é avaliação inicial. O que é avaliação inicial, gente? Você precisa avaliar o seu aluno. E quando eu falo avaliar, não é só mobilidade, estabilidade, disfunções. Não, cara, é conhecer o cara. Então você precisa fazer uma breve avaliação. E dentro dessa avaliação, além de descobrir disfunções, você precisa, sabe o quê? Já deixar alinhado quais exercícios você vai testar com ele e quais exercícios que não vai dar para aplicar com ele. Se eu sei que o meu aluno está querendo emagrecer 45 quilos e ele sente dor no joelho, tem condromalácia nos dois, cara, eu consigo selecionar exercícios que eu vou dar prioridade para essa pessoa nesse primeiro mês, nesses primeiros meses. Então a avaliação inicial é muito importante que você precisa prestar atenção. Tá? Essa é a primeira recomendação para você atender esse aluno, esse consumidor. Segunda recomendação, se eu falei para você sobre avaliação inicial e escolher exercício, você tem que priorizar exercícios de baixo impacto. Óbvio! Se eu tenho um aluno com dor no joelho e ele está com sobrepeso e cada 5 quilos que ele ganha representa 50 quilos no joelho, segundo estudo científico, cara, eu vou evitar exercícios de impacto nesse primeiro momento. Então quais exercícios que eu recomendo, Rodrigo? Corda naval, burpe adaptado, é só fazer um burpe adaptado, não precisa ser com salto nem ser no chão, pega um banco, pega um box. Corrida ou caminhada reta, bike, exercícios de abdominais, quem sabe? Você tem que começar a selecionar. Natação, caso você dê natação, não sei, cara. Exercícios que evitam impacto, ou seja, tem baixo impacto. É óbvio que corrida ou caminhada até o próprio burpe vai ter, mas baixo impacto. É impossível não ter impacto. Qualquer coisa que você fizer vai ter impacto, só que tenta amenizar. Corda naval não tem, aqui é uma corda naval, ó. Se você não tem, você deveria ter na sua academia, no seu personal. Não, compra, deixa no carro. Não fica no carro o tempo todo, só leva quando tiver aluno que você programou que ia ter corda naval. Então isso aqui é fundamental, tá, gente? Terceira recomendação para esse público. Fortale, vou até sentar. Fortalecimento muscular. Sim, você precisa entender que se o teu aluno tem um joelho machucado e tem um sobrepeso, cara, eu tenho que fortalecer toda a região que está na volta aqui. quadríceps, posterior, glúteo, panturrilha, o próprio joelho. Então a terceira recomendação, sim, é fazer um trabalho de fortalecimento. Só que aí tu tem que cuidar muito entre tu exagerar no tempo que o aluno está fazendo reforço e perder ele ali na frente. Porque o aluno não está preocupado com reforço muscular. Ele está preocupado em perder peso. Aí vem a questão de venda, saber vender, saber reter o aluno. Isso eu falo direto. Então, sim, tem que ter um reforço, a gente vai ver depois. Só que o seguinte, tu tem que ter esse feeling. Agora tu vai aplicar um treino de força que dura 30, 40 minutos porque ele tem uma dor no joelho, cara, está equivocado. Escolhe um, dois exercícios focados, específicos, mais o trabalho de mobilidade e estabilidade, que aí é a quarta recomendação. Então, trabalhar funções articulares se torna obrigatório para essa galera. Estabilidade joelho, arco plantar, exercícios que vão fortalecer o joelho, fortalecer a lombar. Ele tem problema no quadril? Trabalhar a mobilidade quadril. Estabilidade de lombar, para quem tem dor na lombar. Então, quarta recomendação são funções articulares. Elas precisam estar junto com o reforço muscular. Não tenha sombra de dúvida nisso. Só que daí, olha só que louco, essas duas itens, fortalecimento muscular, que é o terceiro e o quarto, mobilidade, vai bater com a quinta. Qual é a quinta recomendação? Fazer esses alunos perder peso. Perder peso. Balança, sim. Contra tudo que tu ouviu, né? Óbvio que ele está emagrecendo, ele tem que perder gordura e tudo mais. Só que esse indivíduo, ele está depressivo, ele está desesperado com aqueles 123 que ele vê na balança todo dia. Então, tu tem que ter habilidade entre como é que eu vou fazer um reforço muscular, funções articulares e priorizar a perda de peso nesses primeiros dias, nesses primeiros meses. Se o aluno treinar contigo e não enxergar ele e não enxergar o resultado, ele vai desistir, brother. Isso é estatística. Ele vai desistir. Então, você tem, sim. A quinta recomendação é você focar em perda de peso, tendo um equilíbrio. Depois, cara, tu aplica o que você quiser. Depois, você aplica força. Depois, você aplica exercícios isolados. Aí, vem a sexta recomendação. Progressão lenta e constante. Progressão tanto no exercício de força, que você vai começar a adotar desde o início. Pode ser um, dois, três exercícios focado na dor que ele tem. Depois, tu vai direto pro ódio, vai direto pro hit. Só que, tanto a força quanto o cardio. Tem que ser uma progressão lenta, porém constante. Tem que estar evoluindo, evoluindo, evoluindo. Na primeira semana, você escolheu exercícios, treino, de acordo com o nível de aptidão dele. Você tem que evoluir gradativamente. Tem que ter um cuidado com esse aluno. Porque esse aluno, provavelmente, ele tem hipertensão. Provavelmente, ele tem diabetes. Provavelmente, ele tem outras patologias que talvez você não esteja prestando atenção. Então, sim, óbvio, você não pode começar numa intensidade alta. Você tem que ir gradativamente. Essa é a sexta orientação. A sétima, sabe qual é? Motivação. E a parte emocional. Você tem que dar suporte emocional e suporte motivacional pra essa pessoa. Doses de ânimo toda semana. Quando ele falhar um treino, pô, vai lá, chega nele. Pô, tu desistiu do teu sonho, brother? Tu desistiu de brincar com teu filho? Tu desistiu de, pô, o remédio que tu toma, cara? Pô, tu vai voltar a tomar ou tu... O teu desejo não é parar de tomar remédio pra tal coisa? Então, cara, dá no emocional da pessoa. Dá um suporte emocional pra ele. Motiva ele. Prescreve treinos e exercícios que deixam ele um pouco mais motivado. Seja um treino mais divertido, com desafio de algum tempo, desafio de alguma coisa que eu canso de falar aqui, nesse canal, enfim, no Instagram. Direto eu compartilho treinos e exercícios desafiadores pra essa galera, pra vocês aplicarem neles. Então, o suporte emocional e o suporte motivacional faz toda a diferença. E a última recomendação é o suporte nutricional. Acompanhamento nutricional. Você não é nutricionista. Você precisa de uma parceira que tem, sim, um registro como nutricionista, para dar o suporte pra essas pessoas. Então, oito recomendações que eu quis compartilhar com você, se o desejo de vocês é atender essa galera obesas, com sobrepeso e que tem dores nos joelhos e dores na lombar, quadril, seja onde for o joelho. Fez sentido pra você? Então, cara, antes de continuar, dá o like aqui. Dá o like, te inscreve no canal aqui, papai. Tu tá aqui todo dia, mano. Tá aqui toda semana. Te inscreve. Aqui eu te ajudo a se tornar líder do mercado fitness. Formou? Beleza? E aí E aí Tchau.